No vasto campo da vida, somos semelhantes a agricultores, semeando sonhos e esperanças como sementes no solo fértil do tempo. O ato de plantar exige paciência, pois as raízes do sucesso crescem lentamente antes de alcançarem os céus. Neste momento de semear, lembre-se de que cada esforço é uma promessa para o amanhã e as dificuldades enfrentadas são apenas os desafios que fortalecem suas raízes. À medida que as estações da vida avançam, chega o momento de colher os frutos do seu trabalho árduo. Assim como o agricultor que testemunha a abundância das suas colheitas, você também verá os resultados dos seus esforços perseverantes. Celebre cada conquista, por menor que seja, pois cada passo é uma vitória na jornada da vida. Entretanto, o processo de plantio e colheita não é apenas sobre resultados tangíveis, mas também sobre o crescimento pessoal e a transformação interior. Assim como as plantas que se adaptam ao ambiente, você também florescerá e evoluirá ao longo do tempo. Cultive a resiliência e a gratidão, pois são essas qualidades que sustentam a jornada, independentemente das tempestades que possam surgir. Em meio às incertezas, lembre-se de que o tempo é um aliado silencioso. A paciência é a chave para a maturidade das suas conquistas. Permita-se confiar no processo e aprenda a apreciar cada etapa da jornada, pois é no tempo certo que as sementes germinarão e as colheitas serão abundantes. Portanto, neste ciclo contínuo de semear e colher, abrace a jornada com coragem e determinação. O tempo é o parceiro constante e sua persistência será recompensada. Mantenha-se focado na visão do jardim que você está cultivando, pois no final, cada semente plantada com amor e dedicação se transformará em uma história de sucesso. E você, está plantando boas sementes para o futuro? Compartilhe suas experiências nos comentários e se inscreva no canal para mais conteúdos motivadores.